Você vai ficar balançando hoje? Não! Pode ir! Começa! Fala, galerinha! Ligado nesse canal! Se você não me conhece, eu sou a Bárbara. Eu sou o Vitor Lelis e a Bárbara tá doente hoje. Só pra deixar bem grande. Fala pra galera, por que eu tô balançando esse Whey aqui? Hoje a gente vai jogar... Tudo! Mas como a gente é um casal muito fit, aí a gente vai beber bebida, a gente vai beber Whey Protein! Então é o seguinte, eu nunca... Se você não sabe como é que funciona... Desculpa! Eu nunca, se você não sabe como é que funciona, é o seguinte... Eu vou dar uma situação, a Bárbara vai dar uma situação... A gente tem as plaquinhas aqui, ó... Mostrando... Eu já... Mostrando... Se você já tiver feito aquilo, aí você tem que beber. Se você nunca tiver feito, você não bebe. Beleza? A gente vai pôr nesse copinho aqui, né? Só pra ficar bonito. Pra ficar bonitinho. Ai, lembrando que esse gosto você não gosta, tá? Fiquei morando. Era o que tinha. Pra ficar fortinho, pra ficar fortinho... E crescer... Eu nunca... Vai? Eu nunca roubei docinho da mesa antes do parabéns. Hummm... Hummm... Quem que nunca fez isso? Eu sei lá. Não existe, não existe uma pessoa que nunca fez isso. Se existe, deixa um comentário aí. Eu sempre roubo. A Bárbara é tão cara de pau, velho. Eu vou falar, eu vou falar. Eu vou falar. Tá no aniversário de uma amiga minha e de um amigo meu, tipo... Ela nem tinha sido convidada, velho. Ela foi porque ela é minha namorada. Ela nem tinha sido convidada. Aí chegou lá, tinha os docinhos e ela falou. Acho que eu vou pegar. Eu falei. Ah, pode ir. Ela falou. Não, eu tô com vergonha. Aí eu fui, peguei primeiro, roubei. Ele foi escondido, né? Aí ela foi e roubou também, velho. Mas tipo, ela nem tinha sido convidada. Cara de pau. Ai, meu Deus. Esse foi ele. Esse é o meu olhinho. Tranquilo. Lascou. Parado? Aham. Essa é eu que mentei. Eu nunca talariquei meu amigo, amiga. Silêncio constrangedor. Tempo, como que é essa ação? Você nunca? Ao contrário. Nunca. Nunca? Não. Vamos supor, tipo, sua amiga quer... Vou jogar pra um ponto menor aqui. Sua amiga quer ficar com o cara, aí você foi lá e ficou com ele. Não. Nunca. Se a minha amiga chegou pra mim e falou que ia ficar. Ou ela tava ficando com o cara e você foi e ficou com ele. Se ela chegou pra mim e falou... Você ouviu o que eu falei? Segundo. Se ela tava ficando. Aí você foi e ficou. Você riu, já fez. Pode pôr já. Pode colocar já. Pode pôr já. Com ou sem consentimento dela. Mas com consentimento dela. Talarica. Talarica. É, explica. Eu sei que já pôr já. Primeiro. Isso aí tem. Eu não tive que pensar. O meu não precisa explicar não. Você vai colocar o trecho do vídeo aí. Como? Eu falei que talariquei. Tem no vídeo, mas foi com consentimento. Que vídeo? Talariquei cinco vezes. Vai pôr não. Vai? Não vou pôr não. Eu que é vida estranha. Vai, agora. Ai, esse aí tá. Não, pode beber direito. Se você for ver igual a espuma. Pode beber. Aí, ó. Nossa. Hummm. Hummm. Vai logo. Eu nunca quebrei alguma coisa já pra usar a culpa em alguém. Eu nunca quebrei alguma coisa já pra usar a culpa em alguém. Nossa. Eu nunca quebrei alguma coisa já pra usar a culpa em alguém. Nunca? Você tem irmão? Tem, mas eu não fiquei ficando louca na culpa nele, não. Ai, eu já fiz isso. Ainda mais eu que sou o mestre de quebrar as coisas. Eu quebro tudo em todo lugar que eu vou. Ai, eu já fiz isso. Eu quebrei uma coisa da minha irmã. É, tipo, eu acho que era um brinquedinho. E qualquer coisa do meu irmão. Se meu irmão é mais novo e ela é mais velho. Aí, tipo assim, eu como era do meio, eu meio que... Eu nunca cortei meu cabelo e me arrependi. Nossa. Eu chorei. Eu chorei. Tipo assim... Eu vou contar. E eu, tipo assim, não cortava. Tipo, sempre, sempre eu ia no salão e não cortava o cabelo. Aí um dia minha mãe me convencia a cortar as pontas. Só que aí no salão lá, a mulher que cortava o cabelo... Esse negócio de cortar as pontas. Nunca pensou. Corta a ponta e corta o cabelo inteiro. Pode cortar as pontas? Ela me deixou, tipo assim... Aqui, ó. Onde está o louro, meu irmão. Sabe? Aí, tipo assim, eu cheguei em casa. Em lágrimas. Comecei a filmar, assim, meu. Ai, como é meu cabelo, sabe? Então sai com ele aqui. O meu, na verdade, eu não arrependi de corte que eu fiz, não. Até porque meu cabelo é natural, né? Então você fala, né? Pois está bonito. Cabelo é natural. Mas teve uma vez, minha tia é cabeleireira. Senta que lá vem a história. Aí... Mas ela mora em outra cidade. Aí quando a gente foi visitar ela lá, eu falei, ah, vou aproveitar que é de graça, né? Minha tia, vou cortar cabelo. Ela tinha o costume de cortar cabelo de mulher. Aí ela foi cortar o meu. Sem querer, ela errou o número da máquina. Eu falei pra ela, passa três. Ela passou a um, mas foi no primeiro, assim, ó. Aí quando ela passou aqui... Ela... Aí só deu um pedaço aqui na minha cabeça. Ela falou, Vitor, já era. Eu falei, já era o quê? Ela, já era. Eu falei, nossa senhora. Eu nunca... Pô, já tá comendo. Já tá perdendo. Vai. Eu nunca... Comi algo escondido de alguém. Comeu algo escondido? Não sei. Pô, mas eu devia tá falando com esse... Isso é óbvio, né? Não, é. É verdade. Isso deu um monte. É verdade. Ainda mais na escola. Quem nunca tava na escola, tipo assim, tinha levado um... Um negócio gostoso. Ai. Chocolate, pacote... Pacote de bala. Você abre, você... Dava aquele barulhinho dos chips abrindo assim. Já dava trinta ali. Eu era a que ficava pedindo. Porque eu nunca levava essas coisas gostosas. Que doma, que doma. Me dava um biscoitinho. Porque eu não levava essas coisas gostosas, mas eu não ficava pedindo pros outros também. Me dava uma cabecinha na turquinha. Nossa, velho. Já pedi isso pra mim. Eu falei, não. Não. Ah, ah. Tá doido. Eu nunca desmaiei. Nunca? Não, eu já passei mal, tipo assim, ficar de onda e cair no chão. Mas não foi desmaio. Conta como desmaio? É claro. Mas olha. Isso foi de bebê, não? Não, não. Então conta, claro. Eu tava... Por que que é desmaiar? Você passar mal e cair. Você quer desmaiar. Você acabou de citar o conceito de desmaiar. Mas desmaiar por muito tempo, não? Não. Só que tem gente que, tipo assim, desmaia, dá dois segundos e já... Já levanta de novo. Ai, eu tenho medo. Ai, que burra. Dá zero pra ela. Já. Tá ao contrário? Eu tô ganhando, hein. Ai, não gostei. Eu tô ganhando. Não dá. Senta, bebê. Eu nunca fiquei com algum ex de amigo meu. Ou... Agora que errou. Não. Ex-namorada? Ex-namorada? Ficante? Qualquer coisa? Pode pôr já aí, meu... Ah, e você não? Não. Quando você já tava com sua amiga e nunca ficou? Ficante, sério, não. Não, peraí, eu já... Pensando se irei destruir amizades. Não, eu nunca fiz, não. Sério, não. Se seu amigo ficou com a pessoa mais de uma vez, e depois você ficou com a pessoa. Eu sei, já. Não. Ah, pelo amor de Deus. Quem que eu já? Eu não sei não, mas eu vou perguntar para suas amigas. Pode perguntar. Ah, já. Não, nunca. Você aqui já fez nada. Talarico. Raspa canela. Tudo é com consentimento. Aham. Tudo é conversado. Eu nunca mandei mensagem bêbada. Ah. Sei lá. Sei lá. Sei lá. Ah, não. Bárbara, eu te amo quando você tava lá na boate, lá com o Gogo Night. Não, mas isso é pra você, não. Não, não. Eu tô falando pra atual. Ah, não. Você não falou isso? Tá, então eu vou reformular, velho. Não, não, não. Dá de reformular. Eu nunca mandei mensagem bêbado pra algum ex. Alguma ex. Então tá muito. Ah, que mentira, velho. É mentira. Ah, não. Não vou gravar esses mais, não. Vou gravar, não. Tchau. Valeu. Ué. Você é meu ex pra saber? Vai. Você é meu ex pra saber? Não é? Bêbado, não. As mensagens que eu mandei pra eles foram santas. Ai, velho. Esse vídeo aqui tá uma chuva de mentira. Eu nunca bati o carro. Ah, mas você não faz, né? Eu passo também. Você nem dirige. Bati. Você nem dirige. Eu bati o carro. Uma vez eu bati, quando eu tinha uma semana de carteira, que eu fui tirar o carro da garagem, bati na quina assim da garagem. E teve uma que eu bati, sério. Que tipo assim, tinha uma árvore cobrindo a placa tipo, pare. Aí eu passei direto, aí veio outro carro, pá, bateu assim. Mas graças a Deus, o contencionário é só o dano físico mesmo. Pode beber. Eu nunca me apaixonei de primeira vista. Se apaixonar... Nunca. Ai, você vai falar que foi por mim mentira. É claro que foi. É claro que foi por ela. Ai, você quer falar com a câmera. Então, acabou o vídeo aqui, acabou o vídeo. Já acabou o vídeo. Vai beber seu oito, mas vai beber até o final. Você tem que colocar quatro com o placar aqui. Eu acho. Bebe até o final. Essa você mereceu. Aposto que ele falasse pra câmera. E nem ela não. Acertou. A Ariana Grande não vale, tá? A Ariana Grande... Com o placar aí, eu acho que ficou empatado. Qual é a certeza? Não, não. Eu acho que ficou empatado. Errou! Vocês gostaram desse vídeo? Não. Comenta aqui embaixo. Se você quer que a gente faz mais perguntinhas do Eu Nunca, vocês querem... Eu Nunca Pesadão. O próximo vai ser o Nunca Pesadão. Só que agora é pitinho. Peço agora. É isso aí. Fechou? Fechou. Valeu, falou aí. Tchê! Até o próximo vídeo.